12 horas e 33 minutos, você que tem do outro lado, nesse período, além da procura de peixe, eu vou te confessar pra você que eu procuro mais chocolate do que peixe, Ivan. Olha, procura por ovos de chocolate, é tradição na Páscoa, e nessa época muita gente aproveita pra ganhar um dinheirinho extra, produzindo ovos caseiros. Uma boa pedida pra quem quer economizar, quem gosta de economizar, porque às vezes o ovo caseiro, ele tem muito mais, é muito mais econômico, e ele tem aquela personalidade, né? Bruno Fonseca é quem traz detalhes pra gente na reportagem. Teu água na boca, né? E é só o começo. Esses ovos estão recheados de criatividade. É na produção de ovos de Páscoa caseiros que muita gente tem comprado uma fonte de renda. Rosivana é formada em engenharia de produção. A crise na indústria fez com que ela perdesse um emprego. Foi aí que entraram os doces. Primeiro começou a vender bolo de chocolate e barcas de bolo, em um comércio da família. Eu saí do emprego, não consegui outro, e as ideias surgiram de pessoas. A minha irmã tinha uma pachalaria. E ela sempre perguntava, por que tu não coloca alguma sobremesa aqui? As pessoas perguntam. E pra mim isso não era a ideia. Ela não faz somente o bolo, ela realiza o sonho das pessoas. Muitas vezes as pessoas esperam isso, e elas colocam muito isso no seu pedido. A divulgação é nas redes sociais e no boca a boca. Por mês, nessa época, eles conseguem uma renda de 2.500 reais em média. É com esse dinheiro que pagam a prestação do apartamento onde moram e outras despesas. E o casal não está sozinho. Há seis anos, a Lara Alencar encontrou nos doces o que precisava para mudar de vida. Ela teve depressão. No começo, produzia pão de mel. Hoje, faz quase de tudo na área de confeitaria. E este ano, os clientes dela, que compram o ovo de chocolate, ainda vão aproveitar a casquinha. O diferencial é fazer com que a casquinha faça parte do paladar do consumidor. Porque, nos outros anos, eu percebia que as casquinhas ficavam tudo dentro da geladeira. Hoje, eu busquei fazer com que o ovo ficasse bom. Não só por dentro, mas também por fora. Perseverança. O que eu posso descrever, a Lara, é perseverança. Se ela tiver que criar alguma coisa, ela vira à noite, criando aquilo dali. E pode-se esperar que depois o resultado realmente é aquilo que o cliente quer. Eles investem no sabor e nas embalagens. A gente sabe que o cliente procura o diferencial e o inovador. Nós estamos vendo aqui, ó, essa caixa personalizada. E dentro dela, existe apenas a metade do ovo da Páscoa. Esse aqui, ó, é o ovo de colher. Que você come tranquilamente com a colher. Vamos provar? Com licença. Que delícia. O ovo de colher é fácil de fazer. O Tiago é quem põe a mão na massa por aqui. Ele também vende ovos caseiros. Os primeiros clientes foram os vizinhos. Bem rápido, ele passou a vender na faculdade e a loja virtual cresceu. As pessoas procuram mais ovo de colher, né? Que é uma coisa mais requintada, que elas podem escolher os recheios que elas querem. Eu decidi colocar a minha carta de sabores dos brigadeiros nos recheios, né? Então, assim, as pessoas que já conheciam o meu brigadeiro gourmet, elas estavam comendo os brigadeiros nos ovos de Páscoa. A mãe dá uma força no administrativo. Ele decidiu dividir uma receita com a gente. Anota aí. Por isso, vamos precisar. 300 gramas de chocolate em barra. Tudo derretido, hein? Uma forma. 60 gramas de chocolate meio amargo. Uma lata de leite condensado. 30 gramas de creme de leite. 100 gramas de chocolate em pedaços. O primeiro passo é você cortar a sua barra fracionada em cubos. Após isso, você vai derretê-la ou em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 minutos. Após derretida, você vai esfriá-la um pouco e vai informar na sua forma. Tem na forma uma medição. E você vai colocar até o recheio para poder informar. Após isso, você vai colocar na geladeira. E depois de 30 minutos, ele vai ficar exatamente assim. Uma casca de ovo de páscoa. Aí nós vamos recheá-las. Você vai pegar uma colher. Vai fazer o recheio. O recheio que você quiser. Brigadeiro. Beijinho. Banana frita. E vai rechear o seu ovo. Você recheia. Aí você vai colocar o recheio. E vai colocar os M&M's. Aí você pode enfeitar com coelho de páscoa, com páscoa americana. Como você quiser. Agora quem não quiser fazer, é só procurar um desses empreendedores na internet. Os óbuns custam a partir de 15 reais. É uma boa opção para quem quer fugir das grandes marcas e ajudar quem decidiu recomeçar. A economia pode chegar a 80%. Ah, e o sabor vale a pena. Cara de quem não comeu e está gostando, mas não está comendo. Por que o Robson não deixa, irmã? Estou de dieta, irmã? Eu vou comer, eu comi, eu comi. Vai, não vai? Vai tudo lá, né? Vai tudo para os meus quartos, gente. Eu comi escondido. Já acordei de madrugada, botei o horário para despertar três horas. Vai tudo para os meus taburetes aqui, gente. O que é isso, né? Olha, eu tenho uma teoria. O chocolate vem do cacau. Cacau é o quê? Então a gente pode comer... É tec, né? É pop. A gente pode comer o chocolate porque é fruta. Não é fruta? Não é fruta ou chocolate, gente? Diga, o chocolate é fruta ou não é fruta? É... Fique calado, chocolatinho. Chocolatinho, não fale nada. Olha, o importante nessa vida é ser feliz. Come! Come tudo! Come o chocolate, come a embalagem. Se alguém reclamar com você, come essa pessoa também. Acabou, bonita. Acabou! Para com isso. Come a pessoa também todinha. Entendeu? E aí você... Não, que não interpreta, mano. Entendeu? Ouve a piada, ria, acabou. Só comer. Não, eu vou comer o chocolate sozinho. Depois eu pego ele, mas eu como chocolate sozinha. Entendeu? Todinho. O que você tá... Né? Vai ter sim. Olha, domingo. Qual é o teu endereço, Ivan? Domingo vai ter um café da Páscoa, entendeu? Pode ir todo mundo pra lá. É uma solidariedade de Patrícia Teixeira. Ela distribui café, chocolate com gemada pra todo mundo. Fica ali no Parque 10. Qual é o endereço, Ivan? A Rua H, não é isso? Endereço da tua casa. Pra ir naquela fila. Né? E aí pode ir lá comer. Mentira, gente. Não pode. É só... O Ivan não mora no Parque 10. Ele mora lá na Torquato Tapajós. Naquele condomínio lá, né? Que levaram aquelas coisas. Perto da rodoviária. Que ele fica com medo de pegarem ele. Doze horas e quarenta e um minutos. O que importa é fazer, como o Marquilze Pereira me disse. Quando eu vou comprar ovo de chocolate, eu compro normalmente porque ele tá fazendo ovo pra vender. Não industrializado, o ovo caseiro. Porque a gente já colabora com a pessoa. Achei o must have. Tudo isso. Olha. Ivan que tá falando comigo, ainda tô pensando no chocolate. Olha, a gente tá chegando no fim do programa. Mas a gente já tem informações do Brasil e do mundo do Amazonas. A gente tem o nosso minuto em tempo que vem lá do portal em tempo. Roda pra mim. Bom dia, Márcio. Bom dia pra você, telespectador da TV em tempo e das nossas redes sociais também. Vamos começar a quinta falando da mega cena que acumulou na última quarta-feira e pode pagar até 35 milhões neste sábado. Os apostadores podem conseguir o bilhete premiado em qualquer casa lotérica da cidade pelo valor de R$ 3,50 e começar a arriscar as bolinhas da sorte. E nesta madrugada, o autônomo de 22 anos, Merson Didi de Arruda Bessa, foi morto com 18 tiros na rua Cachoeira, no conjunto habitacional do Prozamin, do bairro da Glória, zona oeste de Manaus. Testemunhas no local afirmaram que viram três homens saltarem de um carro cinza e efetuar os disparos contra a vítima. A família de Bessa disse que ele era usuário de drogas desde os 16 anos e acredita ter sido vítima de um possível acerto de contas no local. E fique atento ao horário comercial da cidade nesta sexta-feira santa. A Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus informou que mais da metade das lojas do centro vão fechar as portas por conta do feriado. Segundo ela, as poucas que ainda vão abrir terão funcionamento somente até as 13 horas. Quer saber mais informações sobre os outros pontos comerciais? Então acesse o portal entempo.com.br e pelas redes sociais no arroba em tempo oficial. Desejo a todos um bom dia e um bom feriado de Semana Santa. Até segunda. E falando até segunda, porque amanhã não vai ter o Minuto Redação, mas tem o programa da Comunidade 10h50. Fiquem ligados. A gente vai encerrar o nosso programa da Comunidade com uma brincadeirinha, uma brincadeira séria, que foi uma paródia que fizeram com relação a essa paralisação dos professores, professores de careiro. Foi os professores de careiro que fizeram uma paródia com uma música durante uma caminhada. A gente encerra o programa da Comunidade com essa paródia, mas é um assunto sério e é um recado para o governo do Estado, para o governador. A gente encerra o programa agora, mas amanhã tem mais 10h50. Fica ligado aí. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Governador, respeite o professor. Fica ligada. Tchau, pessoal. Tchau.